Lumpita! A Muralha da China, forte, feita para defender Grande a Muralha da China, alta, linda, quero conhecer Foram muitos anos nessa construção Milhões de pedrinhas juntas sobre o chão Tudo foi bem feito, pode conferir Dá pra andar em cima que não vai cair Grande a Muralha da China, forte, feita para defender Grande a Muralha da China, alta, linda, quero conhecer Grande a Muralha da China, alta, linda, quero conhecer Lumpita! Pegue seu celular, aponte para o sul E você vai ver muitos prédios e um céu azul Pegue seu carro e vá Subindo para o norte No meio da cidade, o Rio Han faz um corte Na TV, diversão, sinta essa emoção E a música que toca na batida do seu coração A cidade que é top Capital do K-pop Já vai começar a nossa festa Stop! Pra seguir nossa viagem ouça esse som Diga Ainhoha, Senhor Diga Ainhoha, Senhor Quer dizer olá em coreano Nós vamos pra Seul Seul É a capital da Coreia do Sul É a capital da Coreia do Sul Vamos pra Seul Seul É a capital da Coreia do Sul É a capital da Coreia do Sul Vamos pra Seul 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 Pra seguir nossa viagem ouça esse som Diga Ainhoha, Senhor Diga Ainhoha, Senhor Quer dizer olá em coreano Vamos pra Seul Seul É a capital da Coreia do Sul É a capital da Coreia do Sul Vamos pra Seul Paris, Paris, Paris Eu vou falar de Etern Te amo em francês Para você saber que eu amo estar em Paris, Paris, Paris Praças, museus, cafés Ruas, palácios, rios Fiz uma selfie na Torre Eiffel Pois estou em Paris Tudo que eu sempre quis É te encontrar e ser feliz Andando por Paris Paris, Paris, Paris Luzes pra iluminar Música pra dançar Comida boa em todo lugar Isso aqui é Paris, Paris, Paris Pinturas pra se olhar Estátuas pra imitar Fui passear no Champs-Élysées Pois estou em Paris Tudo que eu sempre quis É te encontrar e ser feliz Andando por Paris É te encontrar e ser feliz Andando por Paris Andando por Paris A torre de Pisa A torre de Pisa Quase pra cair A torre de Pisa A torre de Pisa Não, não vai cair Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete senos tem Se contar verá que oito andares ela tem também Cento e setenta e setenta e sete anos para construir Tá mais de oitocentos anos torta sem cair A torre de Pisa A torre de Pisa Quase pra cair A torre de Pisa A torre de Pisa Não, não vai cair Fica na Itália e todo mundo quer fotografar Fingem que estão a empurrando para endireitar Se ficar retinha Perde a graça Fica uma lição Não preciso ser perfeita para ser bonita então A torre de Pisa A torre de Pisa Quase pra cair A torre de Pisa A torre de Pisa Não, não vai cair Pisa Vem, vou mostrar pra você um lugar Onde as ruas Onde as ruas são feitas de mar Ilhas e pontes pra atravessar É tão linda que eu fico sem ar Numa gondola Numa gondola vamos navegar E o gondoleiro vai nos contar Sobre as histórias lindas de lá Em Veneza Vou me apaixonar Veneza, Veneza, beleza e mar Vem conhecer as igrejas daqui E as praças mais lindas que eu vi Festas e bailes Vem conhecer as igrejas de lá Em Veneza Vou me apaixonar Veneza, Veneza, beleza e mar Lupita Eu olhei pra cima e sabe o que eu vi Um gigante de cabeça branca sorri Perguntou se eu queria subir Mas é claro que eu falei que sim Estou subindo o monte Kilimanjaro Eu vou chegar ao topo Kilimanjaro Tem neve lá na ponta Kilimanjaro Um monte de aventuras Kilimanjaro 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 Tá na África esse monte grandão O maior do continente sem comparação No passado ele já foi um vulcão Mas agora tá sossegadão Estou subindo o monte Kilimanjaro Eu vou chegar ao topo Kilimanjaro Um monte de aventuras Kilimanjaro 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 Todo mundo quer conhecer Todo mundo ouve falar Dessa ilha cheia de cor E de água para nadar As plantas e bichos daqui Só aqui você vai achar Nossa festa já começou Você tá em Madagascar Oh, 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 Madagascar Tanta coisa que eu nunca vi Nem consigo acreditar Oh, 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 Madagascar Eu só quero me divertir Quando chego nesse lugar De um lado o mar verdinho Do outro a África Tem savanas muito capim Tem a árvore baoba Por aqui se fala o francês E também se fala o malgacho Um bom dia vou desejar Manaô, a Roana 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 Oh, 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 Madagascar Tanta coisa que eu nunca vi Nem consigo acreditar Oh, 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 Madagascar Eu só quero me divertir Quando chego nesse lugar Lemuriz pulando Fazendo uma dança Vou dançar também Lemuriz gritando Quanta alegria Eu vou gritar também Oh, Madagascar Tanta coisa que eu nunca vi Nem consigo acreditar Oh, Madagascar Eu só quero me divertir Quando chego nesse lugar Nova York Nova York Nova York Nova York Quando cheguei nessa cidade Me apaixonei Os prédios eram bem mais altos do que pensei As luzes brilham tão bonitas Meu queixo caiu Caiu a neve Eu fiquei pra morrer de frio Em Nova York Yeah O tempo todo Tudo acontece aqui Uh Em Nova York Yeah A noite é longa e o dia nunca tem fim Subi bem alto para o topo do Empire States Ouvi milhares de pessoas falando inglês É claro que eu fui a estátua da liberdade E parte E parte Nem sobre o gelo do Central Park Em Nova York Yeah O tempo todo Tudo acontece aqui Em Nova York Yeah A noite é longa e o dia nunca tem fim Em Nova York Yeah Bem na beira de um rio A Argentina construiu Uma cidade bela Que mais parece um grande museu Buenos Aires Eu sou louca por ti Tem milhões de livros pra ler E empanadas pra comer Adoro estar nos parques E aos teatros Gosto de ir Uma artista de cinema A Buenos Aires Bem na beira de um rio A Argentina construiu A Argentina construiu Vamos brincar de um rio Vamos brincar de estátua Vamos brincar de estátua Vamos brincar de estátua A ilha de Páscoa tem um monte de estátuas A ilha de Páscoa tem um rio A ilha de Páscoa tem um mistério a desvendar Vou investigar Vou investigar Olhando cada uma Todas as estátuas Estão de costas para o mar Bem na frente delas Vou dançar na chuva Moai é o nome que eles deram As estátuas Moai? Elas tem tamanhos e formatos diferentes Mas são sempre estátuas Tem até alguns chapéus de pedra Nas estátuas Eu não sei por que elas estão tão sérias Dá um sorrisinho e estátuar A ilha de Páscoa é um mistério a desvendar Vou investigar Olhando cada uma Todas as estátuas Estão de costas para o mar Bem na frente delas Vou dançar na chuva Todas as estátuas Estão de costas para o mar Bem na frente delas Vou dançar na chuva Vamos brincar de estátua Lumpita! Ai, 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 ai Como o México é belo Me leve pra lá Ai, 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 ai Como o México é belo Me leve pra lá Um lugar tão bonito Me leve pra lá Tem comidas gostosas Eu quero provar Quando a música toca É para dançar Tudo é tão colorido Eu vou me pintar Ai, 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 ai Como o México é belo Me leve pra lá Me leve pra lá Ai, 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 ai Como o México é belo Me leve pra lá Tem ruínas dos maias As pecas também Tem tortilhas e nachas Comi quase cem Quando toca o mar e a ti Todo mundo vem Faça muitos amigos E abrace alguém Ai, 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 ai Como o México é belo Me leve pra lá Ai, 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 ai Como o México é belo Me leve pra lá Ai, 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 ai Como o México é belo Me leve pra lá Ai, 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 ai Como o México é belo Me leve pra lá Ai, 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 ai Como o México é belo Me leve pra lá Ai, 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 ai Como o México é belo Do deserto ao mar Lupita Lupita Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah ah, ah 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 Obrigado.